Música E aí guys, beleza com vocês? Tô começando o vídeo hoje porque a Branca está deambulando por aí Pois é, ela pediu pra me falar essa palavra Não sei o que isso significa, mas vou falar pra si mesmo Foda-se Então, ela tá dando rolê pelo corredor do hospital Para que o bebê se encaixe na pelve Nem sabia que isso era possível, mas ela também me mandou dizer isso Então, foda-se também Depois ela vai sentar na bola Oh, na de pilates, né? Que isso? Para aumentar a dilatação e fazer mais exames Para ver como está ali E ali tá ela Para quem não queria nem subir nas escadas em casa Agora tá tendo que andar e fazer um monte de exercício, não é mesmo? Então, já voltamos para o quarto E ela tomou um banho e não aguentou Acabou dormindo aqui mesmo Ali tá a Lama, lá fora Parece que ela tá ligando pro marido dela E... Bom, essas cadeiras aqui são porque eu e a Branca Estava aqui até ela pegar no sono Porque ela tava bem incomodada Então, vou deixar ela descansar um pouco E a médica vai chegar logo em seguida A gente tá desde madrugada acordado Então, tá bem tenso E aí, guys, beleza? Tudo bem com vocês? Então, a... A enfermeira já veio Já deixou as roupas que precisávamos vestir, né? E também já tomei um banho A bochuga tá ali dormindo Preguiçosa pra caramba E tinha até colocado uma coberta nela Porque o Adaki tá meio que ligado E muito frio, velho Na boa Enquanto ela dormia, já adiantei um pouco também as coisas pra ela Montei os tripés E agora eu tô posicionando aqui as câmeras E... Bom, mesmo contratando um fotógrafo aqui no hospital Ela ainda quer ter os vídeos gravados com as próprias câmeras Eu não permitiria isso, mas... Fazer o quê? Ela que manda E agora é só pra acordar essa preguiçosa Porque ela tá dormindo há muito tempo Valeu? Falou? Bom dia, gente Boa tarde, boa noite Não faço ideia de caração Tô assim, meio perdida no tempo Porque eu acabei de acordar agora Já colocou a câmera na minha mão, né? Mas tô gravando aqui pra vocês rapidinho A enfermeira já tá aqui no quarto Por isso que ele me acordou Eu vou passar uma água no rosto Escovar os dentes Porque eu tenho que ir lá fazer os exercícios na bola de yoga, né? Que eu já fiz a deambulação Pra ver se os bebês se encaixam melhor Se aumenta um pouco dessa dilatação Pra que ocorra tudo bem A Gabi tá ali Logo ela já vai descer Pra encontrar com o David Juan montou os tripés aqui Pra poder filmar o parto e tudo mais E agora eu vou lá e depois eu volto com vocês Tá bom, amores? Boa tarde, meus amores Tudo bem com vocês? Gente, eu verifiquei que o horário são 10 pra 5 da tarde Agora eu já me localizei melhor, assim, temporalmente Eu já tô aqui Vou fazer com essa roupa mesmo os exercícios Aproveitem pra olhar bem essa barriga aqui Que são os últimos momentos que vocês vão ver os bebês aqui Ansiosos, gente? Eu tô muito ansiosa Eu sei que vocês também estão Porque vocês vivem cobrando vídeo logo do parto dos bebês, né? E finalmente esse dia chegou Bom, eu aproveitei que o Juan montou os tripés lá Eu coloquei um aqui pra poder filmar Que eu sei que vocês gostam de acompanhar tudinho Então vocês vão acompanhar aí os tipos de exercícios que eu estarei fazendo agora Pra que a dilatação aumente um pouco Porque ainda tá muito pequena a dilatação Então, bora lá! Boa aí Boa aí Beach Boa aí Lacri Boa aí Boa aí the river will catch you no crater and all baby is drowsy rosy and fair the river sits near Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, Juan, eu tô com contrações muito fortes agora, corre lá e chama a médica, rápido, tá doendo muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, mais algumas contrações. Voltei aqui com vocês rapidinho pra mostrar aqui, ó, que mais líquido miniótico tá vazando. Molhou tudo o tapete. E eu acho que eu já vou deitar lá. Agora eu só volto aqui com vocês quando eu tiver com os meus dois filhinhos na mão. Me detergem sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. olha só branca respiração cachorrinho entendeu vai força empurra empurra mais um pouquinho vai força força cachorrinho 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 isso isso mais ou menos isso você sabe porque vai continua força força por essa cachorrinho muito bom muito bom você tá fazendo um ótimo trabalho só mais o 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 doutora minuclora mas alguma coisa errada não é possível alguma coisa foi o que foi doutora o bebê se enroscou no cordão umbilical está preso fora da posição se não corrermos ele pode sufocar ela está perdendo muito sangue algum vaso sanguíneo se rompeu enfermeira enfermeira tira o avental dela vamos ter que levá-la para a sala de cirurgia e fazer uma cesárea urgente vamos ah 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 Tchau, tchau.